Olá meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma sombra pro dia, tá? Uma maquiagem pro dia. Então, tipo, pra adiantar o vídeo, eu já passei uma base da Revlon, passei, e um pó. Se vocês se interessarem, comenta aqui embaixo que eu posto pra vocês o nome, tudo certinho. Bom, vou começar então, vou começar com essa cor aqui, tá? Ela é meio perolada, puxada pro branco. Vou passar ela. Vamos lá. Ó. Vou começar bem do canto, subindo um pouquinho pra cima do côncavo, pra dar uma marcada aqui em cima. Aqui. Puxa ela um pouquinho pra cá, pra quando a gente for passar o outro, ela ficar em degradê. Tá vendo? Ficou assim. Aí agora eu vou pegar uma corzinha. Essa daqui, ela é um rosa meio perolado. Já vou passar ela. Vamos lá. E aí, tipo, eu vou passando em cima, quase em cima, no meio do óleo. Ó, e subindo pra cima do côncavo também. Tão vendo? Ó, aí ela fica assim. Tá vendo? E aqui no finalzinho, a gente pode passar uma corzinha assim, tipo, pro douradinho. Tá? É um dourado perolado. Se bem que todos, gente, eu brentei 3D, são perolados, né? Então, deixa eu passar eles. Ó. Eu gosto de dar uma marcada. Meio diz assim, tá vendo? Aí a gente passa aqui pro finalzinho, ó. Ó. E vai subindo pro côncavo e fazendo assim. Vocês têm que saber combinar as cores. Porque senão fica muito arco-íris. E fica, tipo, muito patate patatá. Patate patatá, gente. Bom, então. Aí, aqui desse olho, tá certo. Falta... Eu vou passar... Vou passar esse da Colortrend. É um... Bom, vamos lá. Vou passar em cima. Tem que tomar cuidado, gente. A Nenis não tem... Ó. Pra quem não consegue passar, gente, assim, direto, uma dica é vocês passarem primeiro um lápis e em cima do lápis você passar ele. Que dá certo. Ok? Ó, ele fica assim. Super fofo. É... Vocês estão vendo que tá bem fraquinho, né? Como é pro dia, tem que ser assim mesmo. E aí a gente só passou esse... Esse delineador aqui pra dar um destaque a mais nos olhos. Fica super show, sério. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro olho. Vocês... Como vocês podem ver, a maquiagem é bem básica. E bem clarinha, porque é pro dia. Então vamos lá. De novo, a mesma coisa que a gente fez no outro. Começar aqui, ó. Subindo pro côncavo. Vou pegar mais, porque tá bem claro. É, gente. A maquiagem que a Vick fez tá linda. Vocês precisam ver. Vou colocar ela aqui embaixo. Do post. Na descrição do vídeo. Tá super bacana. É pra noite também. É com as sombras 3D. É pra quem gosta. Tá super legal. Vou passar também... Esse clarinho de novo. É a mesma coisa do outro olho, gente. A gente divide, tá vendo? Ó. Você tem que saber combinar as cores, ó. Tá vendo? Aí ele fica assim. Super fofinho. Adoro, adoro. Aí a gente passa mais um pouquinho, né? Pra dar pra rentar, que é tipo um rosa. Passar mais um pouco. Assim. Aí, como ficou a parte do canto dos olhos, a gente vai passar aquela cor de novo. Que é essa cor aqui que a gente passou. Passar ela aqui no cantinho dos olhos, ó. Vai fazer tipo um V. Assim, ó. E vai subir tal côncavo pra marcar o olhar. Olha só, meninas. Que demais que fica isso. Estão vendo? Fica demais. Agora, a gente vai continuar passando o delineador. Mesma coisa do outro. Mesma coisa do outro. Pra quem gosta de puxar, dá pra dar uma puxadinha. Eu borrei aqui e eu vou passar o cotonete. Fica uma patateira, gente. Sempre tem um cotonete, porque quando acontece essas coisas, ó. É bem rápido. Acontece isso mesmo. Por isso que é importante ter. E foi que nem eu disse. Pra quem não tem habilidade com o delineador, passem primeiro o lápis, pra depois passar, certo? O delineador. O certo é tirar com o demaquilante, mas acho que não tem demaquilante aqui. Então, vai assim mesmo. Bom, aí vai ficar assim o olhar. E por último, a gente pode finalizar com o rímel. Certo? Bate bem. Eu gosto de passar assim, ó. Que você vai fazendo assim e vai puxando ele pra cima. Os borradinhos depois assistiram. Gente, o olhar fica um charme. E super meigo. Sério. É uma make super meiga. Eu adoro esse tipo de make. E fora que você chega... Já com aquele olhar, né? Cheguei. Super diva. Até pro trabalho você pode fazer, se você quiser. Se você não quiser um delineador que marca bastante, usa um cajal ou então um lápis. Que ele não marca tanto. Tá? Aí você dá uma limpadinha aqui. E aí, gente, ó. Fica assim. Tá vendo os olhos? Assim. E agora, por último, eu vou passar esse batom da make. Que é... Pink A71. Vou passar ele. Olha só que cor linda que ele é. Vou passar ele. E aí, gente, é isso. Olha só como fica demais. Viram? E é isso, galera. E vocês estão prontos pra sair por aí do dia e trabalhar. E fazer suas rotinas aí do dia a dia. Bom, é isso. Se gostaram do meu vídeo, dê um like. Inscrevam-se no meu canal. E aqui embaixo, eu vou deixar a descrição, na descrição do vídeo, o link do vídeo da Vitória Trevisan. Tá? Que é ela ensinando a fazer o make pra noite. Com os mesmos produtos que eu usei em 3D e tudo mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aqui embaixo também, na descrição do vídeo, vou pôr o link do nosso blog. Que é o CapCoinStyle. Espero vocês lá. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.